Como é que a gente utiliza o contrabaixo nessas levadas aí, tá? Independente da nota, ok? Se você tá tocando em Dó, vai ser essa posição que eu tô fazendo aqui, né? No Dó. Mas se a música for em Mi, por exemplo, você vai achar a nota Mi aqui, vai usar a mesma posição e exatamente a mesma ideia, né? Substituindo somente a tonalidade, porque aqui é repetição, é tudo igual. Então você memoriza uma forma, né? E você aplica para outras tonalidades também, para todas, tá? Então assim, como que eu utilizo o baixo fundamental nas levadas? Fica, vamos dizer assim, vamos dar um sabor a mais para o ritmo, tá? Para não ficar muito fechado em dois botões. A gente utiliza o acorde. O acorde não, a gente utiliza aqui o botão do contrabaixo para fazer uma variação. Ok? Então dá para fazer assim também, dessa maneira, para ficar um pouquinho mais temperado aqui o teu ritmo. Porém, se for tonalidade menor, esse contrabaixo nunca deve ser tocado. Dá choque, olha só. Tá vendo? Por que ele não pode ser tocado? Porque aqui, essa nota que está ao lado do dó, né? Ao lado da nota principal, é a terça maior daquela nota que está no fundamental. Então se você está com o dedo 4 aqui no dó, a nota que vai ser ao lado dela aqui, no contrabaixo, é o Mi. E quando a gente vai fazer um acorde menor, a gente substitui esse Mi aqui pelo Mi bemol. Então quando tu toca o acorde menor lá, ele já está com essa terça menor também. Então se você tocar terça menor e terça maior, ao mesmo tempo ela dá choque. Entendeu? Então é o que acontece se você toca em tonalidade menor lá no baixo, no acorde menor, e aperta o contrabaixo junto, não fecha, o som fica estranho. Percebe? Fica um som meio nada a ver, né? Não vai fechar, não vai ficar bonito. Então quando você estiver tocando em tonalidades menores, jamais utilize o contrabaixo na mesma tonalidade. Essa dica é importante para você se ligar já desde o começo, tá? Mas se você está trabalhando em tonalidade maior, você pode começar a alternar o baixo ali, né? Entre o fundamental e o contrabaixo para ficar mais charmosa a tua música. Outra maneira bem legal de você estar incrementando as tuas levadas aqui no baixo é usar o famoso triângulo da baixaria. O que seria esse triângulo? Ao invés de usar, então, só dois botões, ou então o fundamental e o contrabaixo, a gente utiliza aqui, ó, a quinta com o dedo número dois. O que seria a quinta mesmo? A quinta nota da escala. Então é o botão logo acima da principal. Então se eu estou tocando em dó, a gente vai usar aqui, ó, com o dedo número dois no sol, tá? Lembrando, se estiver em dó, se estiver em outra nota, a posição é a mesma, ok? É o baixo, né? Na mesma coluna principal ali, no fundamental, porém a nota de cima. Então fica assim, ó, você toca sempre um ciclo, vai e volta. Por isso que a gente chama de triângulo, ó. Três pontas, tá? Um acorde, né, o fundamental, o principal, com o dedo número quatro. Aí o acorde. E a quinta, pra fechar aqui, né, pra dar um temperinho a mais também, pra levar daí, depois volta. Então fica assim, ó, tocando rápido, ó. Tá? Utilizando então o triângulo aqui, tá? A gente chama também de baixo alternado isso aqui, que a gente vai alternando, né, a principal, a nota principal com a quinta aqui, com o quinto grau.